Tchau! Sou eu pra quem? Sou eu pra quem? Filha da puta, mano! Foi incrível! Do caralho meu! Foi um racismo cabelo? Foi uma saia! Vem! Vamos te dar uma noite e se for comigo! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Toma, 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 toma Caralho Olha o K-Rap aqui na minha frente Esse K-Rap pra mim é cabaço Porque você pra mim é muito bom Mas seu freestyle tá ultrapassado Você falou que cê tá na minha frente Mano, pra mim você não fazia nada Você rimando com as suas imacumando Eu vi que é tudo decorada Você K-Rap, mano, você não manda um rap Você só manda seu flow Eu gastando com você é fácil, mano Você é fácil no beat e você não encaixou Mano, eu tô matando você, mano Isso é fraco e nem começou Olha o K-Rap que eu arrancou a sua cabeça Mano, e mandando seu flow Eu sou Sei que o sonho é emoção Tá salindo assim como eu tô Com problema é de visão Ok, ei, ei Diz-se que tu tá zumbiçado Mas cala a tua boca porque sou rima da tua E sabe que tu vai te fazer um frustrado, então Ok, tu queres mais, estás com ganância Queres muito pra passar, mas tu tá fudido Eu arrepentei, és mutante Oh Atenção Como assim não estás distante Cala-te ao corpo que não tenho patinho Kevin no caminho, sabes, no volante Oh Hey Vem assim eu tô te indo Yeah Kevin está no volante Yeah A puxar só que eu bonito Oh Então o quê? Yeah Sabes, não passas mexido Chega mudança, não tenho poupança E eu trepassei no Need for Speed Oh Hey Caraca Que titia Que engraçante Aí família Vamos pra votação desse primeiro round Dessa batalha é muito louca Porque a final, quem começou, muito barulho para as imãs de Gush. Diferentemente, quem gostou muito faz barulho para as imãs de K-Rap. Girados, 3, 2, 1. K-Rap 1 a 0, tudo que vai. Volta! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPER, 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 RIPER. Não, mas tá só o Gush, então, cada tua boca não faz o meu nome. Eu tô a dar orgulho à minha família e sabes que hoje em dia tem muito valor, ou aqui o meu cu que nome. Então, o rondeiro, só na treta, tu sabes como é que é a presença, sou o K-Rap. Então, como assim, aqui eu sou atrevido, sou o K-Rap. Tá tudo, não tá sendo desconhecido, então, sabes como é que é? Eu faço eficaz e estou a causar só a minha paz. E mesmo assim, não preciso do caderno, eu causo a minha paz. E ao mesmo tempo, o teu engenho. Tá tudo, não é que é? Se tu não volta, 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 eu causo a tua revolta. Me diz infinito, meu, mas não tenho no ritmo, eu tenho que ver, não passa a deduzir. Mano, cê vai se fuder, falou que eu sou desconhecido, vou te bater e vou me conhecer. Então, mano, você vai se fuder. Mano, agora eu tô mandando o RAP, isso é fácil, mano. Eu vou falar pra você, cê cria, inferno, mano. Eu vim lá da Bahia, entende, mano? Aqui é só ideologia, a Bahia, mano. Isso é inferno todo dia, é quente. Quebrou a porra do meu flow, tá fervendo a sua mente. Que a RAP se acabou, que a RAP se acabou, que a RAP se acabou, acabou foi o seu flow. Tá chegando e te matou, então, mano. Terceiro! 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 Iê, 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 tem que ser todo mundo, família? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pra votação e aí a gente vê a decisão, certo? Quem começou nesse round? Muito barulho para as rimas de K-RAP. Virou! Diferentemente, quem gostou mais, muito barulho para as rimas de Gus. Ok, ok. Jurados. 3, 2, 1. Terceiro round. É isso também, mano. Vamos pra terceiro round. Iê, iê, iê. Quem começa? Bora, 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 bora. Deixa eu puxar. É, mais um, mais um, mais um. Bora, 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 bora. Riu, riu, riu. Aí, última da noite, família. É batalha, bate e volta, um ataco, outro responde o que vocês querem ver. Sangue! É batalha, bate e volta, um ataco, outro responde o que vocês querem ver. Sangue! Vai no wow, 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 wow. É sério. Tu me disseste que mataste o Carrepo, não passeis de um vacilão. Então, já vi que entraste somente em contradição. Então, vai só com calma, porque não és meu irmão. Eu rio de madeira, isto nunca foi uma ilusão. Nunca foi uma ilusão, mas você é só otário. Você achou que me ganhou, mas você está ilusionado. Ilusionado, ilusionista, você só está parado. É uma ilusão na sua frente quando você é batalhado. Batalhado. Sou do Benfica, mas foda-se o Pise. Falaste de ilusionista, pensava que o mágico era o Fise. Então, o que é, 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 o que é. Mas, o pintão, tu és, o mágico, peda ajuda o teu coelho. Não peda ajuda o coelho. Mano, cê tá ligado que minha rima é isso mesmo. Eu sou mágico mesmo e faço isso mesmo. Vou fazer ou a mágica suar a cara no meu joelho. No teu joelho, então respeita o Senpai Tua. Joelho na minha cara e morres no Muay Thai. Então, eu morro assim, mesa, eu rindo só na mesa. Cala a tua boca, não és doce, amarga é sobremesa. Amarga é sobremesa, mas a sobremesa é doce. Cê vai fazer Muay Thai, mas se fodeu que tá de noite. Mano, eu te bato agora e você sai no chão. Tá de noite, eu tô no escuro e eu te quebro, eu sou negão. É sério, meu puto, não vou pra além. O trompa é negão e não pera o que eu sou também. Eu quero ser o seu negilação. Lembram que eu bem que eu disse que eu tinha problemas de visão. Vou fazer uma divisão. Tá ligado, você é frango. Você é pra minha negão, mas suas ideias é de branco. Entende, mano? Hoje eu vou assaltar o banco. Hoje eu vou bater no K-Rap. K-Rap rima de branco. No K-Rap rima de branco, então puxa da primeira. Branco eu digo que é somente a cor da tua bandeira. Então, tu é capaz de ter embutido. Tu morrestes nesta treca, nem tentaste. Tu estás rendido, mano. Mas você não tá de fuzil. Branco é o caralho, é vermelho e verde. Aqui é Brasil, não entende, mano. Você é fraco, toma pau. Você é vermelho e verde. Mas você é fuzil. E aí, barulho e palma de branco. Mais barulho, mais barulho, mais barulho. Mais barulho, mais barulho. Mais barulho, mais barulho. Mais barulho, mais barulho. Let's go, let's go, let's go, família. Vamos para a votação nesta final. Todo mundo que prestou atenção nesta batalha nesse terceiro round, muito louco, vai votar certo apenas para a 1 MC. Quem começou, muito barulho para as imãs de K-Rap. Diferentemente de quem gostou mais, muito barulho para as imãs de Gust. Ok, tá computado. Jurados, 3, 2, 1. Vamos! K-Rap. Esse é o prêmio, esse é o prêmio. Certo? Daquele jeito. Joga um beat aí, joga um beat aí. Porra, eu ia dentro. Caralho. É um beat, joga 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 um beat, joga